Oi gente linda, prof. Carol, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula, nesse novo bimestre, último bimestre, para falar sobre os tipos de paisagem na matéria de geografia. Lembrando que estamos administrando as atividades da melhor maneira possível, então vamos lá? Bom, então as paisagens, elas podem ser representadas de diversas maneiras, né? E os tipos de paisagem podem ser tanto naturais como culturais, mas para eu ficar, olha qual que é a diferença, né? A paisagem natural são aquelas que não foram alteradas pelo ser humano, como por exemplo as florestas, os desertos, as ilhas, né? As paisagens naturais, elas têm elementos da natureza, né? Que não foram criados pela ação humana. Então a paisagem natural, ela é natural, sem nada alterado pelo homem. Já as paisagens culturais, elas são aquelas em que é possível identificar elementos transformados pelo ser humano, né? Como por exemplo as estradas, as plantações, né? As pontes, as casas e outros elementos culturais. E pode haver na paisagem cultural elementos naturais, como por exemplo as árvores, os lagos, né? Enfim, a paisagem natural, então, algo que não tem, não foi alterada pelo homem e a paisagem cultural é algo que foi alterado pelo homem. Mas na paisagem cultural pode haver elementos naturais, tudo bem? E as paisagens, elas podem ser modificadas pela ação humana, quando que há, por exemplo, derrubada de uma árvore para a construção de um prédio, ou de uma ponte, ou de um viaduto, né? Mudando a paisagem que havia, eles vão derrubar a árvore para as árvores para construir uma ponte, por exemplo. Mas também as paisagens podem ser modificadas pelas ações, por fenônomos da natureza, né? Por exemplo, quando acontece ventanias, erupções vulcânicas, chuvas, terremotos, que daí é algo da natureza, é uma reação da natureza, tá? Então, podem ser modificadas pela ação humana ou pelos fenônomos da natureza, as paisagens. Muito bem, segundo ano. Agora que a gente já entendeu um pouco sobre as paisagens naturais, sobre as paisagens culturais e sobre como elas podem ser modificadas, né? Pela ação humana e pela natureza, nós vamos para os exercícios. O primeiro exercício é lá na página 102, na número 1, onde vocês vão ter que sublinhar, na frase, os elementos naturais que compõem uma paisagem e contornar os elementos culturais. Sublinhar elementos naturais e contornar os elementos culturais. As pessoas gostam de apreciar as paisagens com suas montanhas. Montanhas, por exemplo, é um elemento natural ou é um elemento cultural? Matas, rios e também as plantações e os animais no pasto. Pasto é um elemento natural ou é um elemento cultural? Lembre-se, os pastos são plantados para, por exemplo, as vacas comerem. Por exemplo, eles são plantados por quem? Vamos pensar? Então, ali vocês vão ter que sublinhar e contornar. E na número 2, ainda na página 102, vocês vão ter que observar a paisagem da rua em que você mora. Quais são os elementos naturais e culturais que fazem parte dela? Então, quais que são os elementos naturais que vocês vão colocar e quais que são os elementos culturais que vocês vão colocar? E na número 3, virando a apostila na página 103, vocês vão ter que falar se existem mais elementos culturais ou naturais na sua rua. Então, na rua onde vocês moram, tem mais elementos culturais ou mais elementos naturais? E na número 4, vocês vão ter que observar a rua onde a Marina mora. Ali tem a casa da Marina, a rua onde ela mora. Ligue os elementos que compõem a paisagem de acordo com a classificação. Então, ali vocês têm árvore, montanha, casa, praça e vocês vão ligar. Por exemplo, a árvore, ela é um elemento natural ou é um elemento cultural? Vocês vão ligar. Na número 5, vocês vão ter que observar a rua onde fica a nossa escola. Na paisagem, quais elementos predominam os naturais ou os culturais? Então, vamos lembrar um pouquinho da nossa escola, do parque, da quadra. Quais elementos que predominam? Os elementos culturais, vocês acham que é modificado pelo homem? Ou vocês acham que tem mais elementos naturais, muitas árvores? Tem muitas árvores na nossa escola? Tem montanhas na nossa escola? O que vocês acham? Quais elementos que predominam? E pra finalizar, nós vamos virar a página, a página 104, a número 6. Onde vocês vão ter que observar essas duas paisagens e colocar o 1 para a paisagem cultural e o 2 para a paisagem natural. Qual desses dois que é cultural e qual que é natural, tá? Vocês vão colocar o número ali. Pronto, gente. A nossa aula já chegou ao fim. Super curtinho e super fácil, vocês não acham? Mas se preparem, porque agora vocês estão rumo ao terceiro ano e as coisas vão começar a complicar. Tá bom? Um beijo da Prof. Carol e até amanhã. Tchau, tchau.